Música De perto está dos seus fiéis Jesus, o grande Mestre Jamais nos deixa um redentor Ó que amor celeste Perto está o Salvador Nós que ontem com seu pastor Não nos deixa um redentor Ó que amor celeste Jesus, o nosso Redentor No alto nos reveste Nas provas curtas ou valor Presente está o Mestre Perto está o Salvador Nós que ontem com seu pastor Não nos deixa um redentor Ó que amor celeste Na nossa peregrinação É Cristo quem nos guia Estende sempre a sua mão Nos guarda noite e dia Perto está o Salvador Nós que ontem com seu pastor Não nos deixa um redentor Ó que amor celeste Música Tchau Amém.